E aí gente, mais um dia de ensaio, eu tô aqui com o Matheus Bento e vamos fazer um som pra vocês, som autoral, essa composição é minha, espero que vocês curtam. E aí gente, mais um dia de ensaio, eu tô aqui com o Matheus Bento E aí gente, mais um dia de ensaio, eu tô aqui com o Matheus Bento E aí gente, mais um dia de ensaio, eu tô aqui com o Matheus Bento E aí gente, mais um dia de ensaio. E aí gente, mais um dia de ensaio, eu tô aqui com o teu coração E aí